Música 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 Já conhecias a Zillion? Já. E tens muitos chapates ou nem por isso? Tenho um ou dois. Um ou dois da Zillion porque do resto... Vai aos cinquenta. Já sabia. Música 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 Quantos pares de sapatos é que tem? Muitos, muitos. E quantos desses é que são da Zillion já agora? Bastantes. A Zillion também abriu há pouco tempo. Não tem uma secção só para a Zillion? Ainda não tenho, mas qualquer dia já tenho. Tenho que arranjar, tenho que arranjar. Música 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 Queres umas sabrinas? Qualquer coisa. Posso levar? Qual é que causas? 44. Ah, não te servem. Vamos lá.